O crente chora, o crente ora, eita Deus, ao ouvir a voz divina, eita, relemará-se o céu, da mensagem que é pregada, como água cristalina, e o poder de Deus enfate, a igreja e os sobreiros, até a criança chora, 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 diante do Deus verdadeiro, já tem crente chorando aqui em Baterista, e o inferno fecha as portas, ela de Camaraça saiu, e os demônios vão fugindo, é fogo santo, é lavarina, é o poder de Deus aqui caindo, se você quiser sentir as mãos de Deus te abençoando Olha para o lado e veja Esse crente cheio de glória se alegrando Tem crente cheio de glória aqui, tem, 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 tem com suas línguas estranhas Aleluia! Sinal de grande avivamento Seja batizado Agora, 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 agora Já chegou o seu momento Levante a mão, levante a mão, levante a mão E o poder de Deus E o poder de Deus Evade A igreja e os sobreiros Ema, ela de honra Até a criança Eu tô chorando Eu tô sentindo A presença de Deus Diante do Deus verdadeiro E o inferno E o inferno fecha E o demônio já caiu 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 É fogo santo, é lavarina É o poder de Deus aqui É o poder de Deus Deus tá procurando verdadeiros adoradores Já chegaram Os verdadeiros adoradores Já chegaram aqui É Alá, manchou Sabe por quê, meninos? Ele tá na casa Ele tá na casa Porque enquanto eu tô cantando Você tá dando glória Tem demônio caindo Enquanto eu tô cantando E você tá dando glória Deus está trabalhando lá na sua casa Vem, Asso... E você tá dando glória É o poder de Deus Vem, Asso... Vem, Asso... Vem, Asso... Diga, Apoio, Asso... Quem estiver enfermo Curado fica Com os olhos da fé Eu posso ver Tem anjos milagre Aqui nesse lugar A glória Há um banquete Aqui nesse lugar É glória que sobe É glória que desce Jesus acabou de chegar Reverência Ele tá na casa 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 Ele está na casa Ele está na casa Levante a mão para o céu Adore Deixe a Deus ouvir um glória seu Oh, aleluia Com os olhos da fé Eu já posso ver Oh, shh, shh Neste lugar Oh, meu Deus A mesa já está pronta Há um banquete aqui nessa igreja Quem crê, quem crê, quem crê É teu glória que sobe É glória que desce Jesus acabou de chegar Reverência Ele está na casa 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 Reverência Ele tá na casa Reverência Ele tá na casa Reverência Reverência Sinta a Ele Aí Reverência 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 Jesus chegou na casa Tem alguém que ama o nome de Jesus aqui nessa noite? Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Eu tô sentindo Deus aqui, tecladista A igreja tá sentindo Deus aqui, guitarrista Como eu amo o seu nome Tem o que que ama o nome? Tem o que que ama o nome? Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti 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 Nas asas do seu amor Como eu amo o seu amor Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tu tens o nome mais lindo que eu conheço Não tem outro Como eu amo o teu nome Essa igreja também ama o seu nome, Jesus Tem alguém que ama o nome dele aí? Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na IPCN Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na IPCN Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Levante a mão, vão subir E esse é o som O capiteiro bateu na porta O capiteiro bateu na porta O capiteiro, o capiteiro Bateu, 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 bateu Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê Faz barulho Faz barulho Eu vou falar o nome dele bem baixinho Porque tem igreja que quando fala esse nome ele fica quieto Mas aqui na IPCN O negócio é diferente Eu vou falar o nome dele Se eles der glória É porque eles conheci o nome Eu vou falar bem baixinho E nós vamos fazendo tudo baixinho Porque a presença de Deus está aqui nesse lugar Ó, já ouvi um crente dando glória Ó, ó Eu vou falar o nome dele bem baixinho Vamos ver se eles vão dar glória Jesus 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 Tô possuído já Vou falar de novo A gente vai falando Quando eles aumentarem o glória A gente aumenta aqui, tá certo? Tá certo meninos? Vocês estão de parabéns Já estão com o passe livre pra ir pra São Paulo Mas o pastor não vai deixar Jesus 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 Chegou Ele tá na casa Ele tá na casa Jesus 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 Ele vai curar Ele vai curar Ele vai libertar Ele vai salvar A depressão Vai ter que sair A glória a Deus Ele chegou 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 Esse aqui é o coração de Deus Matema Olha Quanto mais Ele dá glória Olha a intensidade do coração de Deus Vai Vai bater lista Vai bater lista Olha a intensidade de glória Olha a intensidade de glória O coração de Deus Está batendo Está batendo Está batendo Agora eles vão cantar assim comigo Olha a intensidade do coração Olha a intensidade do coração Olha a intensidade do coração Mas eu pensei Eu sei Está na mão O rei está voltando As trompetas O meu nome Ele está a chamar Deus está enxugando lágrima aqui O rei O rei O rei O rei O rei O rei Muito em breve Vai sair Uma notícia De um povo Que desapareceu Eu não vou ficar aqui É um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo Era o povo Que diz que vai, que vai, que vai Aonde está aquele povo Barulhento Onde está que não tiver Nem um irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo Foram embora Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Faz barulho Pra si Aplaudi 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 Aplaudi